Fala galera, beleza? Tamo junto aí. Hoje eu vou trazer pra você uma forma de você validar as cantadas do seu trinca-ferro. E eu vou logo te pedir muita atenção, porque o que eu vou falar vai fazer a sua cabeça virar de cabeça pra baixo. É muito importante, todo mundo sabe, que o trinca-ferro seja um pássaro de exclusividade. Você não encontra um parecido com o outro, você encontra pássaros diferentes. Ou um canta mais, ou outro canta menos. A verdade é essa. Muitas vezes nós queremos levar pra nossa casa um pássaro que ele não está cantando, pra ver se ele levanta com o outro que já está dentro de casa. Sabe o que vai acontecer? Ele vai apanhar do dia que ele chegar até o dia que você decidir a entender que esse pássaro, ele não é um pássaro pronto pra você ter dentro da sua casa. Pra mim poder fazer o meu trinca-ferro disparar na cantoria, primeiro de tudo, eu tenho que dar um manejo exclusivo pra ele. Ele tem que ter os pregos dele, e ele tem que ter aquele prego especial pra ele dormir. Sim! Trinca-ferro não é qualquer pássaro. Que eu pego, faço o manejo dele de qualquer forma, e obtenho sucesso de qualquer forma. Não! Se eu já tenho um trinca-ferro dentro de casa, e ele é meia boca, o trinca-ferro que eu vou trazer lá da rua, tem que ser melhor que esse. Porque na primeira oportunidade, eu vou me livrar desse pássaro, e vou ficar com outro que canta mais, e que canta em qualquer lugar, e que canta em qualquer condição. Às vezes, o que acontece e está acontecendo com o pessoal, é que eu estou apostando num pássaro, que muitas vezes, já não deu certo com ciclano, já não deu certo com fulano, e não está dando certo comigo. Porque eu dou comida pra ele muito boa, ração muito boa, comprei uma gaiola nova pra ele, e nada. Eu sei! Eu sei! Dá vontade de você soltar o passarinho. Mas você acredita que eu vou te falar agora, que tudo tem o seu tempo? Que esse pássaro não é pra agora? Que ele é daqui um tempo? Mas, você já pensou, se você for ficar com ele, como é que vai ser o tratamento dele? Será que você vai dar uma puxada legal? Será que você vai sair com ele? Ou agora, depois de ter errado, você vai pegar e vai procurar um outro passarinho, pra botar dentro de casa, pra tampar o buraco desse? E aí, continuam os erros, que são muito grandes. Um trinca-ferro, pra ele abrir o canto bem, e fogoso com a gente, pelo menos, tem que ter três anos com a gente. Se não tiver, qualquer coisa daí pra baixo, é quebradeira. Qualquer coisa daí pra baixo, é raiva. Qualquer coisa daí pra baixo, você já vai ficar de cabeça quente. Porque uma pessoa me pergunta, ah, meu trinca-ferro, tá dando uns piados diferentes? J.H., meu trinca-ferro, tá dando uns gritos. J.H., meu trinca-ferro, só canta quando tá amanhecendo. J.H., meu trinca-ferro, só canta quando tá entardecendo. J.H., meu trinca-ferro, só canta quando tá fogoso. Tudo isso, já é um planejamento do próprio pássaro, pra ele poder ir entrando, dentro de uma temporada. Agora, dá certo, eu com uma casa pequena, ter mais de dois trinca-ferros? Não dá. Dá certo, eu numa casa pequena, com pouco espaço, aonde eu não posso pôr um voador. Dá certo, eu pegar e ter três, quatro trinca-ferros e uma fêmea? Não dá certo. Eu já tive na minha casa, mais de vinte e cinco trinca-ferros. E eu tinha uma fêmea. Eu ficava desesperado, porque eu não sabia com qual que ela tinha casado. Eu levava um, ela não gostava. Eu levava outro, ela não gostava. Tinha hora que ela parecia que gostava, aí eu deixava aquele ali. Daí, daqui a pouco, ela começava a bater. Então, o que que acontece? A gente, acaba mesmo, ficando sem noção do que tá acontecendo. E os benefícios, vem de tudo isso. Da mexida, do espaço, e de onde você pendura. Cada trinca-ferro tem que ter um ponto na casa. Não pode ser pontos repetidos. Não adianta eu pegar um trinca-ferro de um prego e botar ele no mesmo, todo dia. Vai acontecer, desse pássaro, ele não querer cantar em outro lugar, se não for ali. Isso já anda acontecendo. Só que as pessoas, elas parecem não querer ver. Outra coisa muito importante que eu quero ressaltar pra você que tá do outro lado, que na hora que você tá criando trinca-ferro, você tem que decidir uma coisa. Você quer canto bonito ou você quer fibra? Tá bom? Tem passarinho que canta bonito e tem fibra. Tem passarinho que só canta bonito. Eu preciso escolher. Outra coisa muito importante, agora, de janeiro até o final de julho, os trinca-ferros tão tudo na quebradeira. É normal cantar hoje, não cantar amanhã, cair pena, parar, começar a cair pena de novo. O canto só vai aumentar, só vai ficar mais fogoso, só vai ficar mais aceso, a partir da mexida que você fizer com o seu trinca-ferro dentro dos padrões que eu estou falando. Trinca-ferro pra ficar quente, trinca-ferro pra cantar mais, pra ficar fogoso e pra ficar diferente, ele tem que ter variedade, ele tem que ter água limpa, mas ele tem que ter os pontos aonde ele fica muito bem acentuado. Você que está do outro lado aí falou, ah, J.H., mas tem dia que ele canta e tem dia que ele não canta. Normal. Você deixa rolar. Você deixa rolar. Não tem necessidade de você querer que ele canta de igual pra igual todo dia. Deixa rolar. E aí você vai vendo que à medida que ele for se acostumando com a sua casa, à medida que ele for se acostumando com você, você vai ver que seu trinca-ferro vai ser o melhor do mundo. Evita de deixar o trinca-ferro abandonado, evita de deixar o trinca-ferro isolado no quartinho do fundo que se você quer ver aumentar e dar variedade no canto, é você multiplicar a qualidade da mexida e do manejo que você tem sobre ele todos os dias. Fica ligado porque essas dicas podem ajudar o seu pássaro a viver melhor.